Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário no livro de Números. Números possui 36 capítulos, 1.288 versos, depois do livro de Gênesis, é o maior livro do Pentateuco. Primeiro vem Gênesis, depois Números, em termos de tamanho. E nós estamos no capítulo 15. Números capítulo 15, nós vamos ter a repetição de diversas leis. Então, várias leis que já foram proclamadas no livro do Êxodo, se repete aqui também em Números. Diz, depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos Israel e diz-lhes, quando entrares na terra das vossas habitações, que eu vus hei de dar. Então, essas leis aqui que vamos repetir, era para que quando eles entrassem na terra da habitação deles, eles ainda estavam no deserto, mas já está adiantando a lei para quando eles entrassem na terra. E ao Senhor fizer de sua oferta queimada, holocausto ou sacrifício, para lhe cumprir um voto ou uma oferta voluntária, ou nas vossas solenidades, para o Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vacas. Então, quando eles oferecessem algo em holocausto ao Senhor, Então, aquele que oferecer sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá uma décima de flor de farinha misturada com a quarta parte de um rinho de azeite. Então, sempre a farinha era misturada com azeite para oferta de manjares. E de vinho para libação preparareis a quarta parte de um rinho para o holocausto ou para sacrifício para o cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares, de duas décimas de flor de farinha misturada com a terça parte de um rinho de azeite. E de vinho para libação oferecerás a terça parte de um rinho ao Senhor em cheiro suave. E era assim que era feito o holocausto, junto com a oferta de manjares. E quando preparares um novilho para o holocausto ou sacrifício para cumprir um voto ou um sacrifício pacífico ao Senhor, com o novilho oferecerás uma oferta de manjares de três décimas de flor de farinha misturada com a metade de um rinho de azeite. E de vinho para libação oferecerás a metade de um rinho, oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Então, junto com o holocausto, vinha a oferta de manjares. E aqui está a quantidade que eles deveriam oferecer, tanto de farinha, quanto do azeite, quanto do vinho. Assim se fará com cada boi ou com cada corneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecer-lhes, assim o fareis, cada qual um segundo o número deles. Todo o natural assim fará essas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro, que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. Não havia diferença para o natural ou para o estrangeiro. A oferta que era oferecida de holocausto era sempre oferecida também com a oferta de manjares. Um mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro, que é entre vós peregrina. Por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim, será o peregrino perante o Senhor. Deus aceitava o peregrino e o estrangeiro como se fosse natural na hora de ofertar. Não havia diferença. E a razão é porque eles também foram peregrinos na terra do Egito. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Verso 17, introduz uma nova sessão. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando entrares na terra em que vosei de meter, Novamente, já são instruções para quando eles entrassem na terra. Acontecerá que quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor a oferta alçada. Note que a oferta, quando eles iam comer o pão, era sempre uma oferta alçada ao Senhor. Das primícias das vossas massas, oferecereis um bolo em oferta alçada, Como oferta da eira, assim o oferecereis. Então, quando eles plantassem e colhessem, eles iam oferecer das primícias uma oferta alçada, uma oferta da eira, ou seja, da terra que eles plantavam. Das primícias das vossas massas, dareis ao Senhor a oferta alçada nas vossas gerações. E quando vieres a errar e não fizer todos esses mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia que o Senhor ordenou e dali em diante, nas vossas gerações, felizmente eles vão errar e não vão fazer muitas vezes. Será que quando se fizer alguma coisa por erro, e for encoberta aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, como sua oferta de manjares e libação, conforme o estatuto e um bode para a expiação do pecado. Essa era a oferta pelo pecado oculto. Eles não sabiam, erraram, era desconhecido, então eles ofereceriam um novilho para o holocausto, em cheiro suave ao Senhor, com a oferta de manjares, libação, normalmente a libação era derramada, conforme o estatuto e um bode para a expiação do pecado. E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhe será perdoado, porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta, a oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante o Senhor, por causa do seu erro. Toda vez que houvesse erro, note que a oferta já não era só holocausto de manjares, porque a oferta de holocausto e manjares normalmente era de gratidão ao Senhor, pela colheta, mas agora havia erro, então era feita a oferta de expiação pelo pecado, todo o erro tinha que ser o pecado expiado, assim como todo o erro em nossa vida deve ser confessado, pedir o perdão, expiava o pecado. No nosso caso, hoje nós celebramos a ceia do Senhor como oferta de expiação de pecado, lembrando a morte de Cristo pelos nossos pecados. Verso 26, Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. Então, quando vem o erro, nós também celebramos a ceia, não é? E se de alguma alma pecar por erro para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano. No nosso caso, nós não precisamos oferecer cabra, porque Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já morreu pelos nossos pecados. E o sacerdote fará expiação pela alma. Que pecar? Quando pecar? Pelo erro. Interessante, pecado e alma. O pecado sempre está relacionado com a alma. Em números 15 e 27, pecado e alma. E no verso 28, pecado e alma. Alma que pecar. Essas palavras aparecem no capítulo 9, verso 13. No capítulo 15, verso de número 28, pecado e alma. Alma que pecar. E o sacerdote fará expiação pela alma que pecar, quando pecar por erro, perante o Senhor, fazendo expiação por ela, e lhe será perdoado. Para o natural dos filhos de Israel e para o estrangeiro, por meio deles, peregrina uma mesma lei. Você será para aquele que isso fizer por erro. Mas a alma que fizer alguma coisa, a mão levantada, quer seja do natural, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, a tal alma será estripada no meio do seu povo. Injúria seria uma espécie de blasfêmia. Quem blasfemasse de Deus, essa alma era estripada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor. Que coisa terrível é desprezar a palavra do Senhor. Tem gente, irmãos, que quando a pregação começa, ele levanta e sai. Cuidado, está desprezando a palavra do Senhor. Tem gente que na hora que a palavra está saindo lida, ele está andando, está desprezando a palavra do Senhor. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será estripada aquela alma e a sua iniquidade será sobre ela. Será sobre ela. Desprezou aqui, é que desprezou no sentido de não obedecer e ainda pronunciou injúria ao Senhor. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. Hum, olha só, esse homem fez algo que não era permitido. E os que o acharam apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão e a toda a congregação e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que lhe deveria fazer. Disse, pois, senhora Moisés, certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então, esse homem que foi apanhado apanhando lenha foi preso quando foi constado o Senhor. O tal foi morto por estar apanhando lenha. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial e com pedras o apedrejaram e morreu como o Senhor. ordenara a Moisés. Ele havia violado o sábado do Senhor e olha a pena para quem violar o sábado do Senhor poderia ser apedrejado. Até hoje, em Israel, há um lugar em Jerusalém que se pegarem uma pessoa lá fazendo alguma obra no sábado, eles atiram pedras nessa pessoa. hoje não se a pessoa ficar muito tempo lá recebendo as pedras é capaz de morrer, mas hoje a turma corre, leva umas pedradas e corre. Mas, esse homem foi apedrejado fora do arraial. Vamos ver a lei acerca das bordas das vestes. Até isso havia lei. E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos Israel e diz-lhes que a borda das suas vés façam franjas. Você já viu o judeu ortodoxo como eles têm algo que eles põem, tem umas franjas ali? Pois é, é devido a essa ordem do livro de Números, capítulo 15, verso 37, que as suas vés façam franja pelas suas gerações e nas franjas das bordas por um cordão azul. Sempre tinha um cordão azul. E nas franjas vos estará para que o vejais e vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor. Então, aquelas franjas, quando você vê, é para eles lembrar os mandamentos do Senhor. E os façais e não os cegais após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após o que andais adulterando. Eles não podiam andar a sua vida de acordo com o bem que queria. eles tinham que andar de acordo com os mandamentos. Aquelas franjas têm pontas, têm alguns nós que lembram os mandamentos do Senhor para eles, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos e os façais e santos sejais ao vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. O Senhor lembra eles que ele é o Senhor. Então, nas vestes deles haviam franjas que eram colocadas a fim de lembrar os mandamentos do Senhor. Está aqui a ordem em números 15 e 37. Números 16. Aqui nós vamos ter a rebelião de Corá, Datã e Abirão. E Corá, filho de Isar, filho de Coate, era Coatita. Filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Então, note que Corá era da tribo dos Coatitas, enquanto que Datã e Abirão era da descendência dos filhos de Rubem. Então, de uma tribo Coate, acampava ao sul, a tribo de Rubem também acampava ao sul. Essas duas tribos eram próximas. Certamente, a tenda de Corá não era muito longe da tenda de Datã e Abirão. E esses homens vão se levantar contra a autoridade de Moisés e de Arão, principalmente a de Arão, e levantaram-se perante Moisés com 250 homens. Normalmente, os rebeldes sempre procuram um grupo para que o grupo maior mostre a sua rebelião, não é? Levantaram-se com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação. Então, eles se levantaram com esses 250 homens, maiorais à congregação, chamados ao ajustamento, varões de nome. Então, eles se levantaram, não é? se congregaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram, demais é, pois que toda congregação é santa, todos eles são santos e o Senhor está no meio deles, porque, pois, você vai sobre a congregação do Senhor. Olha só, a rebelião, eles disseram, nós somos santos, o povo é santo, a congregação é santa, vocês estão se elevando perante a congregação do Senhor. Essa era a queixa deles, achando que Moisés e Arão estavam querendo ser mais ou querendo dominar ou ter o controle total e sempre vai aparecer esse tipo de gente que acha que a autoridade do líder, o líder exerce a autoridade, que ele quer ser maior, que ele não consulta eles, que ele deveria, eles querem fazer parte, não é? Normalmente vem a inveja, a competição e eles, esses homens, se levantaram. Como Moisés isso viu, caiu sobre o seu rosto, eu gosto da atitude de Moisés, Moisés não tem reações de ofender aqueles que lhe ofendem, por isso que diz que em números 12 e 3 que Moisés era um homem imanso, Moisés não revidava, Moisés ouviu, caiu sobre o seu rosto, indicando certamente que ele foi orar ao Senhor e falou a Corá e a toda sua congregação, dizendo amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem o santo que ele fará chegar a si e aquele a quem escolher fará chegar a si. Olha, essa rebelião de Corá não é muito diferente da de Miriam. Miriam também questionou a autoridade de Moisés, principalmente quando ele tomou a mulher Cuxita, Miriam questionou e também disse que ela era profeta e de fato era, Êxodo 15, 20 fala de Miriam como profeta, profetiza e ela achava que ela podia se levantar. A rebelião da Tancoré e a Birão é semelhante, não é? E o Senhor fará chegar, fazer isso, tomai vossos incensários, Corá, Corá era Coatita, ele tinha incensário e toda a sua congregação. Então, tomai o seu incensário e toda a congregação e pondo fogo neles amanhã e sobre elas deitai incenso perante o Senhor e será que o homem a quem o Senhor escolher esse será o santo básifos filhos de Levi. Então, a rebelião aqui, quanto ao sacerdócio, estava em Corá. Corá tinha até incensário e Moisés mandou que ele queimasse incenso diante do Senhor, não é? Era um ato de separação a Deus, também esse ato era uma dedicação a Deus e era um processo de aperfeiçoamento espiritual o queimar os incensos, o ato de santificação. Disse mais Moisés a Corá, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós que o Deus Israel vos separou da congregação de Israel para vos fazer chegar assim, administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e estar perante a congregação para ministrar-lhe. Olha só, Corá já tinha uma posição de destaque, ele queimava incenso, ele tinha incensário, ele ministrava, mas ele parece que queria mais, queria mais sobre o povo e juntou esses filhos de Rubem, Tatã e Abiram, para fazer oposição a Moisés e a sua autoridade, e fez chegar a todos os teus irmãos, os filhos de Levi, contigo também procurais o sacerdócio, está vendo, eles queriam o sacerdócio, então esses 250 homens que se levantaram, queriam na verdade o sacerdócio, pelo que tu e toda congregação congregada estáis contra o Senhor e Arão que é ele que murmurais contra ele, eles pensavam que murmuravam contra Arão, mas na verdade Moisés falou, eles estavam contra o Senhor, quem escolheu Arão, apesar de ser irmão de Moisés, não foi Moisés, quem escolheu foi o Senhor, e agora eles estavam Murmurando contra Arão, murmurando contra ele e automaticamente murmurando contra a escolha do Senhor, e Moisés enviou a chamar Datã e Abirão, esses eram dos filhos de Rubem, não eram sacerdotes, mas Corá, Moisés mandou ele queimar incenso, filhos de Eliab, porém eles disseram, não subiremos, esses filhos de Eliab, eram líder, não é? Quando mandou chamar Datã e Abirão, eles disseram, não subiremos, o rebelde é assim, quando ele é chamado pelo líder para poder vir prestar contas à sua rebelião, ele normalmente não quer, não subiremos, olha o estado de rebelião, não subiremos, porventura, pouco é que fizesse subir de uma terra que emana leite e mel para nos matares nesse deserto, senão que também totalmente as senhorias de nós, o espírito de rebelião, eles não queriam se submeter à autoridade de Moisés, ainda disseram que Moisés subiu para matá-los nesse deserto, que Moisés havia trazido eles para ser mortos no deserto, nem tampouco nos trouxeram uma terra que emana leite e mel, quer dizer, eles ainda não tinham entrado na terra prometida, agora acusam a Moisés e não tinham entrado devido à incredulidade dos dez espias que infamaram a terra e agora eles dizem a Moisés, não tampouco nos trouxeram até que emana leite e mel, nem nos dez campos e vinhas em herança, porventura arrancará os olhos a esses homens, não subiremos, não é? Eles estão totalmente contrários à autoridade de Moisés, diz que Moisés ia arrancar os olhos para que não vissem, não é? Não subiremos. Então, Moisés irou-se muito, aqui Moisés irou-se, e disse ao Senhor, não atentes para a sua oferta, nem os no chumento tomei deles e nem a um deles fiz mal. Moisés então pediu que o Senhor não atentasse à oferta deles, Moisés diz que nem sequer um chumento tinha tomado deles e que não tinha feito mal nenhum a eles. Disse mais Moisés a Corá, tu e toda a tua congregação, agora já é a congregação de Corá, ponde-vos perante o Senhor, tu e a eles e Arão amanhã. E tomai cada um seu incensário, e neles pondo incenso, e trazei cada um seu incensário perante o Senhor, duzentos e cinquenta incensários, que eram os duzentos e cinquenta homens que estavam com Corá. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Então tinha Corá com os duzentos e cinquenta homens com o seu incensário, mas Arão com o seu incensário. Tomará, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, como Moisés e Arão. Então note que eles vão estar na porta da tenda da congregação, como Moisés e Arão. e Corá fez a juntar contra eles toda a congregação, a porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei como num momento. A ordem, então, era para que Moisés e Arão saíssem do meio deles, que Deus ia lidar com eles. Mas eles se prostaram sobre seus coisos e disseram, ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem indignar-se-á astuto. Tanto com toda essa congregação, propósito de Deus era consumi-lo todos. Mandou que Moisés e Arão saíssem, não ia só consumir aqueles homens, mas ia consumir a todos eles. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala toda a congregação, dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então, como a habitação de Corá era para o sul e a habitação também dos filhos de Rubem era para o sul, era mais ou menos o mesmo estreito de terra, então, para que Deus não destruísse toda a congregação, mandou dizer, levantai-vos do redor do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e saíram do redor. Então, Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após ele foram os anciões e Israel. Então, foi Moisés com os anciões, o Datã e Abirão, que não quiseram vir a Moisés, foi até eles, Moisés com todos os anciões, os setenta anciões, né, e foram os anciões e Israel, e falou a congregação dizendo, desviai-vos, péssimos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis em nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Agora, veio o juízo, né, Moisés diz, desviai-vos da tenda desses ímpios homens, e não toqueis em nada que é seu, para que, porventura, não pereceis em todos os seus pecados. Há também, nas recomendações das epístolas, que se o irmão não anda de acordo com a doutrina que foi dada, que se a parte dele e nem o cumprimento, para que nós não sejamos participantes dos seus pecados. Aqui a mesma coisa acontece, olha só, esses homens ímpios, que não toques em nada, para que não pereçais com todos os seus pecados, que não sejam participantes. Então, veio a ordem de Moisés, junto com os setenta anciões, separa desses homens, aqueles que estavam com suas tendas armadas ali, separa, separaram, não é? E, daqueles homens, e de Corá, e levantaram, pois, ao redor da habitação, de Corá, Datã e Abirão, de Corá, levantou-se coatitas, Datã e Abirão, os filhos de Rubem, e Datã e Abirão, saíram-se e puseram a porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Só que agora o povo se arranca, saiu de perto deles. Então, disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos e que do meu coração não procede. Olha, eles mexeram com o servo de Deus, né, Moisés? Deus já tinha operado tantos milagres pela mão de Moisés, não tinha nenhum operado nenhum milagre pela mão da Tã, Abirão ou Corá. E aí, eles mexeram com o servo de Deus. Então, disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos e que do meu coração não procede. Se esses morrerem, como morrem todos os homens e se forem visitados, como se visitassem todos os homens, então o Senhor me não enviou. Olha a palavra de juízo. Se esses homens morrerem, como morrem os demais, morrerem uma morte natural, se eles morrem dessa forma, né, e se o Senhor não visitar eles, como todos os homens, então o Senhor não me enviou. Foi a palavra de Moisés. Mas se o Senhor criara alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descer ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Olha só a pronunciamento do juízo. A terra iria abrir, engolir todos eles, talvez ia vir um tipo de um terremoto, a terra abriria mesmo ali, engolia eles com suas tendas, não é? Essa era a prova que Deus havia enviado a Moisés. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, a terra se abria, números 16, 30, e descerem, e tragar com tudo, vivos, e descerem ao sepulcro, os homens vão descer ao sepulcro vivo, não vão nem chegar a morrer, e a terra vai abrir e engolir eles. É assim quem se levanta contra a liderança. Rebelião, o salário, é o sepulcro, não é? Então, abrir, descer ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram o Senhor. Verso 31, e aconteceu que acabando ele de falar todas as suas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, por isso que os outros tiveram que apartar os seus arraiais. A terra se fendeu, a terra abriu a sua boca e estragou com as suas casas, como todos os homens. Houve um buraco ali, não foi nem terremoto, a terra não chegou nem a tremer, simplesmente houve aqueles buracos que a gente chama aqui um sink, um buraco que abre e puxa, nos Estados Unidos chama sink, é muito comum acontecer, de vez em quando chupa a casa toda. A terra abriu a sua boca e estragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda. Houve um grande buraco, abriu a terra, esses homens desceram tudo vivo e eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro e a terra os cobriu. Imagina o deserto, houve aquele buraco, desceu todos eles e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles. Quando ouviram e ouviram até o clamor deles porque dizia para que porventura também não nos trague a terra a nós. Que coisa tremenda. Aqui também foi um verdadeiro milagre, engoliu os homens vivos à terra e fez com que o povo fugisse. E ainda não foi suficiente. Olha, verso 35, então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Igual consumiu na WBU por queimar fogo. Estranho, saiu fogo do Senhor e consumiu esses 250 homens que estavam lá com seus incensários. Pecado, vai queimar incenso, sai fogo de Deus e consome. E falou o Senhor a Moisés dizendo, diz Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que toma os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe porque santos são. Consumiu os homens mas os incensários ficam ali e aí a ordem era para que Eleazar era o responsável pelos coatitas fosse lá e tomasse o incensário dos homens porque os incensários eram santos, os homens pecadores. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua alma, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar. Então, pegaram os incensários, fizeram folhas para cobrir o altar porquanto trouxeram perante o Senhor pelo que santos são e serão por sinal aos filhos de Israel. Então, aqueles incensários foram feitos folhas e cobriam. Quando eles viam as folhas cobriam o altar, eles lembravam desses 250 homens que se rebelaram contra a autoridade de Moisés e de Arão. E Eleazar, o sacerdote, tomou um incensário de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e os estendeu para a cobertura do altar. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. A lei serviu de memorial. Só quem podia queimar incenso eram os descendentes da família de Arão e os coatitas, para que não seja como Corá e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel, parece que não aprendeu, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo, vós matassem o povo do Senhor. Ou mentira, não é? Primeiro, aquele povo não era do Senhor. Se fosse, não teriam morrido. E depois, quem matou não foi nem Moisés nem Arão, foi o próprio Deus. Vós matassem o povo do Senhor. Todo murmurador é mentiroso. Todo murmurador acusa ao líder de uma coisa que ele não fez. Vós matassem o povo do Senhor. Olha a mentira. Primeiro, não foi nem Moisés e Arão que matou. E segundo, aquele povo nem era povo do Senhor, senão teria morrido. E aconteceu que ajuntando toda a congregação contra Moisés e Arão e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Olha o que livrou Moisés e Arão muitas vezes de ser morto por essa congregação, porque eles eram apenas dois homens, não é? A congregação podia vir toda ela contra eles. Foi a glória do Senhor, a nuvem aparecia, a glória do Senhor aparecia, e eles temiam. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação, e então falou o Senhor a Moisés dizendo, levantai-vos do meio dessa congregação e a consumirei. Mais uma vez Deus queria consumir isso. Só em Números 16, duas vezes Deus queria consumir todo esse povo. Deus também quis consumir eles no Horebe, mas Moisés intercedeu. Deus estava pronto para consumir esses murmuradores, não era? A punição para eles. Levantai-vos e eu consumirei no momento. Então se prostrada sobre o seu rosto. Novamente Moisés e Arão vão interceder. Olha quantas vezes Deus não consumiu devido à intercessão de Moisés. Nós temos aí pelo menos umas quatro vezes que Moisés ora e para que Deus não matasse esse povo. E disse Moisés e Arão toma o teu incensário e põe nele fogo do altar e dê incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faz expiação por eles porque grande indignação saiu diante do Senhor e já começou a praga. Deus estava pronto para consumir e mandou uma praga. Começou uma praga. Moisés escorre Arão com seu incensário vai fazer expiação por esse povo para que Deus não os mate. Saiu e tomou Arão como Moisés tinha falado e correu do meio da congregação eis que a praga já havia começado entre o povo e deitou incenso nele e fez expiação pelo povo e estava em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga precisou fazer incenso para ir a expiação pelo pecado deles porque a praga começou a matar e os que morreram daquela praga foram 14.700 note que um dia antes tinha morrido Atancora e Abirão tinha morrido aqueles 250 homens agora vem esses murmuradores murmurando e morreram daquela praga 14.700 homens foram os que morreram por causa de cora 14.700 homens é muita gente do povo e morreu e voltou Arão a Moisés a porta da tenda da congregação e cessou a praga depois que foi feito expiação pelo pecado cessou a praga que Deus tenha misericórdia de nós que também estamos vivendo uma praga que haja incenso a ceia e incenso a oração dos santos na intercessão Cristo morreu pela propiciação dos pecados para que essa praga acesse pois essa praga está levando tanto crentes como não crentes não é vários testemunhos e crentes que a gente tem visto que tem ido é uma praga que tem afetado e que essa praga venha a cessar note que a praga que cessou divide o incensário de Arão e a expiação que Arão fez pelo pecado do povo que os sacerdotes de Deus que os servos de Deus possam acender os seus incensários e incenso são a oração dos santos Apocalipse 5 8 e possamos queimar o nosso incenso em oração para que também essa praga cesse do nosso meio amém que Deus tenha misericórdia de nós que Deus tenha misericórdia de nossas famílias mas toda murmuração contra Deus toda rebelião contra Deus ela é sempre punida que Deus tenha compaixão misericórdia